Fala, meus amores, meus grandes investidores, minhas grandes investidoras! Hoje, nesse vídeo, eu vim falar pra vocês três ações que eu, Carol, vou deixar na minha carteira pra viver de renda. Por quê, gente? A minha estratégia de investidora é para longo prazo. E a minha primeira ação escolhida é uma empresa que eu gosto muito, que eu já falei aqui, que é a Sanepar, gente, que eu tenho há um bom tempo na carteira. Pra quem não sabe, a Sanepar, ela é líder de mercado aí, ela é líder de mercado de saneamento, fica na cidade do estado aí do Paraná. Ela presta serviços de saneamento básico, graças a Deus, muito importante, setor importantíssimo, setor perene, pra 345 cidades aí do Paraná, né? E também para a Porto União, que pertence à Santa Catarina. E também para 297 localidades aí de menor porte. Na Bolsa de Valores, tá? Como a Sanepar está listada. Sapre, coloca aí na tela, Catoche, pro pessoal saber. Sapre 3, Sapre 4 e Sapre 11. Em 2019, a Sanepar, ela investiu mais de 1 bilhão de reais. E em 2020, ela tem uma expectativa de investir mais. Mais de 1 bilhão de reais, que é o valor de 1,3 bilhão, ou bilhões, eu juro que eu vou trazer isso, vou fazer aula de gramática, no ano de 2020. E recentemente, nesse mês, inclusive, o marco do saneamento foi aprovado pelo Senado. Estimula o tratamento de esgotos e isso é muito favorável aí pro trabalho da Sanepar. A Sanepar apresentou, né, no relatório, que ela teve um crescimento de receita de 13,4% a mais do primeiro trimestre de 2019. Então, gente, a Sanepar é sim, pra mim, Carol, não é recomendação, a gente sempre lembra, né, vai estudar as empresas, é sim uma ação que eu vou levar pra longo prazo, tá, gente? Além disso, a Sanepar, ela também paga bons dividendos. O ano passado, ela pagou uma média aí de 5% de dividendos. Inclusive, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra te ajudar, que eu sei que muitas vezes vocês têm dificuldade de escolher a melhor ação pra investir e é natural, um relatório da Levante Investimentos tá aqui na descrição do vídeo, ó, na faixa, pessoal. E estuda gratuitamente pra te ajudar a escolher uma ação. Segunda ação que eu, Carol, vou deixar pra viver de renda é a ação do Banco Bradesco. O Bradesco é o segundo maior banco privado do país, só perdendo aí pro Itaú Unibanco. O Banco Bradesco, ele tem mais de 71 milhões de clientes e detalhe, tem 4.600 agências e cerca de 99 mil funcionários trabalhando. O Banco Bradesco, gente, no último trimestre aí de 2019, ele teve um lucro líquido recorrente de 6,6 bilhões. Lógico, nesse primeiro trimestre aí de 2020, pessoal, todos os bancos, assim como todos os setores, sofreram com a pandemia, tá? Mas o Banco Bradesco é um banco que tem uma boa saúde financeira e é um banco que, sim, é extremamente consolidado. Nesse primeiro trimestre de 2020, o Bradesco já apresentou os resultados, ele teve um lucro líquido aí de 3,3 bilhões e teve uma queda aí de 41% em relação ao primeiro trimestre de 2019, pessoal. Porque, claro, a pandemia afetou todos os setores e também afetou os bancos, mas vocês veem que, mesmo assim, o banco trouxe um belíssimo lucro, né, Catochi? Pessoal, e lembra sempre, a primeira coisa que não é recomendação, tá bom? Isso são ações que eu, Carol, acredito. E a segunda, sempre que for comparar uma ação, compara ações que são do mesmo setor. Eu faço isso. Então, eu trouxe alguns dados pra vocês aí de comparação. Então, pessoal, é o seguinte, eu trouxe um gráfico, coloca aí na tela, Catochinho, pra gente, dos últimos 15 anos de comparação do Bradesco e do Itaú. Então, olha nesse gráfico, pessoal, a linha vermelha representa as ações do Banco Itaú. E a linha azul representa as ações do Banco Bradesco. O Banco Bradesco, ele paga dividendos aí mensais em torno de 10%, tá, pessoal? Lógico que agora, né, com essa pandemia, provavelmente os dividendos vão cair. E por conta disso, gente, eu gosto muito do Banco Bradesco, inclusive na crise eu comprei ações do Banco Bradesco e por isso que eu penso nessa ação aí para a minha aposentadoria. E antes de eu falar terceira ação, faz o seguinte, dá o seu like, porque a gente sabe que você é uma pessoa maravilhosa que tá aí assistindo o vídeo. Pessoal, não esquece de ativar o sininho, tá, pra você receber novos vídeos. Se você não fizer isso, você não vai receber os nossos novos vídeos. A terceira ação é uma ação surpresa, é uma ação que, obviamente, é muito admirável, que é do Mark Zuckerberg, né, gente? Todo mundo sabe o quanto ele é conhecido e é a Facebook. Não é possível, né, comprar aqui na Bolsa de Valores só através aí de BDRs. E como a gente sempre traz novidades pra vocês, a gente vai deixar um vídeo aqui pra você, meu amor, se você não sabe ainda como investir em ações americanas, um vídeo que a gente compra ações da Apple. Pode ser sócio da Apple com 10 dólares. Só pra vocês terem ideia, o Facebook tem mais de 127 milhões de clientes mensais só no Brasil. No mundo, o Facebook tem mais de 2,4 bilhões de usuários por mês. Sem contar que o Facebook, ele tem outras redes sociais, né, gente? E a gente usa muito o WhatsApp, por exemplo, que tem mais de 1,6 bilhões de clientes. E o Instagram, o famoso Instagram, né, Catocha, que todo mundo usa, com mais de 1 bilhão de clientes. Desde o ano passado pra cá, pessoal, a gente teve mais de 20% aí de valorização da ação. E hoje o Facebook tem um valor estimado de mais de 630 bilhões de dólares. Recentemente, pessoal, o Facebook teve uma boa queda. A gente vai deixar as notícias aí, né, do boicote ao Facebook. Várias empresas deixaram de anunciar no Facebook. Eu acredito que isso vai passar, né, que logo vai passar. E eu aproveitei a queda para investir mais nas ações do Facebook. E, meu amor, você que quer acompanhar minhas compras, enfim, vendas, né, e quer acompanhar a minha carteira e as novidades, conteúdos exclusivos, aqui embaixo, Catocha, a gente também vai deixar na descrição do vídeo, o link do meu Telegram, onde vocês são muito bem-vindos, tá, amores? E só pra fechar, gente, o Facebook, ele tem um caixa de mais de 50 bilhões de dólares. Esse dinheiro, Catocha, pra gente ver, vai demorar umas 20 vidas. Então é isso, meu amor, o vídeo de hoje eu vim trazer pra você aí três ações que eu, Carol, vou deixar para longo prazo, né, para investir na minha aposentadoria e que não sairão da minha carteira. E comenta aqui embaixo com a gente, se você tem alguma dúvida, quais ações que você acredita que você vai deixar aí para longo prazo pra ficar mais tranquilo na sua aposentadoria, tá bom? Eu quero voar, mas eu quero que você aí, que tem muito potencial, voe também, meu amor. Voa, Brasil! Fiquem com Deus e um beijo de luz.